Nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e vamos ler os versos 1 e 2, que servirão de base para a nossa exposição nessa noite. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-lhe a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Conforme temos visto na nossa série de mensagens nesse livro precioso, o profeta Abacuque, seu autor, havia passado por duas crises de fé diante de Deus. A primeira delas foi quando ele clamou a Deus por um avivamento espiritual no meio do seu povo, o reino de Judá, o reino do sul, que estava desviado dos caminhos de Deus, havia quebrado a aliança, havia se voltado para outros deuses, havia cometido injustiça, seus juízes eram corrompidos, comprados, passavam sentenças adquiridas pelo dinheiro dos ricos, oprimindo os pobres e desfavorecendo o aflito e o necessitado. Tudo isso o profeta Abacuque estava vendo e ele, sabedor que Deus era justo juiz, ele então clama a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que Deus o ouça e que Deus traga um despertamento espiritual no coração do povo para evitar juízes maiores da parte de Deus. Ele clamou a Deus para que Deus atuasse no meio do seu povo, entretanto, recebeu como respostas apenas o silêncio de Deus durante algum tempo. Deus não respondeu. E quando Deus o respondeu, ele fez de uma maneira que Abacuque não entendeu, porque ele disse que haveria de trazer uma nação, os caldeus, como instrumento do seu juízo e da sua disciplina contra o seu próprio povo. E Abacuque usaria os babilônicos, os caldeus, não somente para disciplinar a nação de Israel, mas como instrumento da sua ira contra as demais nações do Antigo Oriente. Os caldeus estavam se projetando no cenário mundial como sendo a próxima potência. Já estavam enfraquecendo a Síria, já haviam feito conquistas grandes de outras nações, e agora marchavam em relação, em direção à conquista das nações ao redor da bacia do mar Mediterrâneo. Abacuque não podia entender por que Deus estava usando um povo tão ímpio como os caldeus para a realização dos seus propósitos. Deus que era um Deus tão santo, tão justo, tão puro de olhos, que nem podia contemplar o mal. É assim que Abacuque descreve a santidade de Deus aqui nesse livro. Deus, então, deu uma visão ao profeta, deu uma visão ao profeta, na qual mostrou que, depois de usar os caldeus para cumprir os seus propósitos, Deus haveria de puni-los pelas suas próprias iniquidades. Deus ia usá-los agora, mas depois haveria de castigá-los, por sua vez, por conta de toda a sua imoralidade, de toda a sua idolatria. Nessa visão, Deus também mostrou a Abacuque que um dia toda a terra haveria de se encher do conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. E que ele estava no seu santo templo, e que diante dele todas as nações haveriam de emudecer um dia. O profeta, então, registra essa visão em tábuas bem grandes, com letras bem grandes, para que todos pudessem ler, e para que todos pudessem lembrar que quando esses fatos acontecessem, que Deus havia dito isso, Deus havia já anunciado, antes que acontecesse, para mostrar a sua verdade, para mostrar que somente ele é Deus. E, de fato, a visão da queda de Babilônia aconteceu cerca de 50 a 70 anos depois que Abacuque registrou a visão em tábuas grandes. Como parte da visão, Deus também deu a Abacuque um canto de lamento, ou um provérbio de zombaria, contra o rei da Babilônia, anunciando a sua queda, que foi o que nós vimos na mensagem anterior, os cinco ais contra os caldeus. Agora, depois da visão, Abacuque está em paz, ele entendeu o caminho de Deus. Ele ia disciplinar o seu povo judá, a invasão haveria de acontecer, seria um castigo muito duro, mas, por causa da sua fidelidade, da sua aliança, Deus não permitiria que o seu povo fosse extinto, mas ele guardaria um remanescente fiel, preservaria uma raiz, um toco, de onde outra vez brotaria a nação e de onde viria um Messias. Agora, o profeta entendeu, seu coração está em paz, e ele compõe, então, esse capítulo na forma de salmo, de um hino para ser cantado no templo. Esse capítulo tem três partes. Primeiro, a oração do profeta, que é o que nós veremos na exposição de hoje, versos 1 e 2. Depois, uma revisão dos atos poderosos de Deus na história de Israel, capítulo 3, de 3 a 15, que é o objeto da nossa exposição na próxima segunda-feira. E a última mensagem, a declaração de fé do profeta Abacuque nas promessas de Deus, mesmo diante do sofrimento que haveria de vir, que são os versos de 16 a 19. Vamos, então, para os dois primeiros versículos que encabeçam esse capítulo, que é a oração do profeta Abacuque. O capítulo começa com a seguinte declaração. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Nesse sentido, o capítulo 3 é bastante diferente dos dois capítulos anteriores. O que nós temos aqui é uma composição bem clara e destacada no formato de um salmo, muito parecido com outros salmos que nós temos no Antigo Testamento. O seu título indica que Abacuque o compôs como se fosse um canto, como se fosse um hino, para ser cantado, como está no verso 19, o último versículo do livro, onde ele diz assim no final, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Abacuque não somente compôs esse capítulo no formato de um salmo, de um canto, de um hino, mas também o destinou para o mestre de canto no templo, aquele que regia os cantores no templo e ainda disse que era para ser acompanhado com instrumentos de corda. E ele chama isso de a oração do profeta Abacuque. Tem vários outros salmos que começam com uma expressão semelhante. Por exemplo, os salmos 17, 86, 142, eles têm no cabeçalho oração de Davi. Ou ainda o salmo 90, que no cabeçalho tem oração de Moisés. Ou o salmo 102, que no título tem oração do aflito. E esse capítulo aqui, que é oração do profeta Abacuque. Por que Abacuque compôs um salmo onde ele traz o resumo da sua reflexão, da sua experiência com Deus diante dessas crises todas que nós mencionamos? Provavelmente porque Abacuque queria que a sua experiência com Deus e as conclusões a que ele chegou fossem transmitidas e relembradas constantemente à nação de Judá. E se fosse cantada no templo essa oração, se ela fosse cantada no formato de salmo, no templo, aos sábados, isso ficaria muito mais gravado e facilmente seria lembrado para o povo de Deus. O que Abacuque queria era preparar esse povo para a invasão que se aproximava, para o castigo duríssimo que haveria de vir. E à medida que o povo cantasse esse salmo ou pensasse nas palavras desse salmo, também se encheria da mesma fé e da mesma confiança que o profeta demonstra ao final desse capítulo. Apesar dessas diferenças todas que eu mencionei, o capítulo é no formato de um salmo, entretanto, ele é a conclusão apropriada para todas as questões que foram levantadas nos capítulos 1 e 2 pelo profeta no seu relacionamento com Deus e na sua intenção de entender a vontade de Deus naqueles dias de crise. Meu segundo ponto é o sentimento de Abacuque diante de Deus, que está aí no verso 2. Diz assim, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. É assim que Abacuque começa a sua oração. O que Abacuque quer dizer com eu tenho ouvido a tua fama, ó Senhor? Pode ser uma referência à visão que ele tinha recebido de Deus e que está registrada nos capítulos anteriores sobre a invasão dos caldeus contra Judá e toda a desgraça, toda a miséria e o sofrimento que haveria de vir. Abacuque ouviu isso e ele se sentiu alarmado. Ou então, o que é mais provável, Abacuque tinha feito uma recordação dos atos salvadores de Deus na história de Israel e ao meditar sobre tudo isso, o seu coração se alarma. Essa parece ser a melhor opção. Parece ser a melhor opção. Ou seja, que essa expressão, tenho ouvido a tua fama, se refere a uma recordação da história de Deus com Israel, do relacionamento de Deus com a nação de Israel no passado. A favor disso, nós temos que lembrar algumas coisas. Primeiro, que os versos de 3 a 15 que vêm em seguida são um resumo desses atos salvadores de Deus na história de Israel antes do tempo de Abacuque, como nós veremos na próxima segunda-feira. Segunda evidência, o segundo argumento em favor é que Abacuque tinha acesso à história de Israel, quer seja pela tradição oral, quer seja pelos escritos que já circulavam entre os judeus. Lembremos que Abacuque tinha acesso ao templo, provavelmente porque ele era um levita, como nós já levantamos aqui. Se ele não tivesse acesso ao templo, não tinha como ele endereçar a sua composição ao mestre do canto. Naquela época, as crônicas dos reis, as histórias dos feitos dos reis, a própria lei de Moisés, eram guardadas, registradas em pergaminhos, que eram conservados no templo. O templo funcionava como uma espécie de biblioteca sagrada onde eram armazenados os livros religiosos, os livros sagrados dos judeus. E Abacuque tinha acesso a isso aí. Nesses escritos, a lei de Moisés, o livro de Deuteronômio, as crônicas, os dois livros dos reis, nessas obras estavam registradas as intervenções sobrenaturais de Deus no passado, em momentos de crise do seu povo. Como, por exemplo, Deus livrou a nação do cativeiro no Egito, como ele derrotou aquelas nações que habitavam em Canaã, sete nações pagãs, e deu a terra aos judeus. Como no período da monarquia, repetidas vezes, Deus livrou o seu povo das mãos de inimigos poderosos, especialmente dos filisteus, dos moabitas, dos amonitas e dos sírios, que constantemente estavam fazendo incursões à nação de Israel, tentando anexar uma parte do território ou dominar a nação. E quantas vezes Deus havia livrado a nação de Israel no passado? Abacuque havia meditado nessas passagens, meditado nesses fatos, lido ou escutado, alguém poderia ter lido no templo, lembra que a lei e os livros sagrados eram lidos no templo todos os sábados. Abacuque havia tomado conhecimento, refletido sobre essa história, especialmente duas realidades vêm à sua mente, realidades que ele poderia perceber da leitura ou do ouvir a lei de Deus e a história de Israel. Primeiro, como Deus tinha sido misericordioso no passado e como, com o seu grande poder, livrou o seu povo de tantos inimigos e tantas vezes. E segundo, como Deus era justo e verdadeiro e como a sua ira se derramou vez após vez sobre o seu povo toda vez que ele se desviou dos seus caminhos e andou pelos pecados que havia cometido. Por exemplo, quando Deus mandou um anjo destruidor que quase acabou com Jerusalém por causa do pecado de Davi em fazer um censo para contar o número dos seus soldados numa demonstração de arrogância, Deus manda um anjo destruidor e quase acaba com a cidade. Ou então, quando Deus, por 40 anos, manteve a sua ira sobre aquela geração rebelde que ele tinha tirado lá do Egito e que teimava em viver nos seus pecados, especialmente da idolatria e da incredulidade, especialmente quando, cerca de 30 anos antes do tempo de Abacuque, Deus, na sua ira, entregou o reino do norte, cuja capital era Samaria, na mão dos assírios. Tudo isso era muito recente e tudo isso fazia parte do passado da história de Israel. Então, ao meditar nisso, tanto na misericórdia de Deus como na ira de Deus sobre o seu próprio povo, Abacuque se sente alarmado. Essa é a expressão que nós temos aqui no verso 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama. Já explicamos isso. E me sinto alarmado. Resultado de Abacuque ter meditado na fama de Deus, a sua fama de Deus misericordioso e a sua fama de Deus justo e Deus irado, provocou alarme no coração de Abacuque. Isto é, o seu coração ficou cheio de temor, ficou assombrado, ele ficou espantado diante da grandeza de Deus, da glória de Deus, tanto a sua misericórdia quanto a sua ira. Por um lado, sim, Deus tinha sido fiel e compassivo com o seu povo e lhe trouxe libertação e muitas bênçãos. Mas, por outro, Deus não perdoou a dureza do coração do povo quando eles quebraram a aliança e insistiram em viver longe dos caminhos de Deus. Abacuque sabia que Deus estava para trazer os caldeus contra eles, contra o reino de Judá, e que isso era alguma coisa que ele já tinha feito antes, trazido nações para punir o seu próprio povo. E Abacuque sabia que esse era um castigo merecido, porque Judá vinha quebrando a aliança de Deus, embora ela não seria completamente destruída, conforme Abacuque já tinha entendido. Por isso que ele se sentia assombrado, espantado, alarmado diante daquilo que haveria de acontecer. E, então, esse sentimento de alarme o leva a fazer três pedidos a Deus, que é o meu próximo ponto, ainda no verso 2. Primeiro pedido de Abacuque, no verso 2, é esse. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Vamos ler em contexto? É melhor, não é? Início do verso 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra, no decorrer dos anos. Essa frase, ou esse pedido do profeta Abacuque, tem sido entendido por muitos queridos irmãos como sendo uma súplica por reavivamento espiritual, interpretando a palavra obra aqui como sendo o povo de Deus, e avivar como significando reavivar, despertar espiritualmente. Então, essa expressão, aviva a tua obra, poderia ser entendida como traz um despertamento espiritual no meio do teu povo, que é obra das tuas mãos. Que é obra das tuas mãos. Abacuque, então, estaria pedindo isso a Deus, para que ele, de alguma forma, agisse no coração do seu povo, para que o povo se arrependesse e abandonasse a idolatria e as suas obras más. Alguma coisa similar àquela primeira oração do livro, que está aí no capítulo 1, no verso 2. O ponto é esse, que se Deus trouxesse um grande avivamento espiritual em Judá, os judeus haveriam de se arrepender, de se humilhar diante de Deus, se livrar dos seus ídolos, voltasse inteiramente para Deus, se Deus, então, sustaria o seu castigo e não mais enviaria os caldeus. Como, aliás, ele já tinha prometido, de maneira geral, conforme lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e salarei a sua terra. Havia essa promessa e outras similares em que Deus prometia abençoar o seu povo se o seu povo se arrependesse. Deus haveria de perdoá-los e não haveria mais a invasão. E essa passagem, então, interpretada dessa maneira, tem servido de base para pregações muito abençoadas sobre a necessidade de avivamento espiritual no povo de Deus diante das calamidades. Entretanto, queridos, por mais necessário que seja que nós preguemos sobre avivamento e que oremos por avivamento espiritual, eu não entendo que é isso que se trata aqui, que é isso o pedido de Abacuque. Nós podemos pregar sobre avivamento espiritual em muitas outras passagens da Bíblia. Essa, em particular, no meu entender, não está se referindo a um avivamento espiritual. O contexto, na verdade, sugere que Abacuque está pedindo uma outra coisa. A palavra obra aqui não se refere à nação de Israel, mas aos atos de Deus para com Israel no passado, nos quais Abacuque tinha acabado de meditar. Ele tinha ouvido da fama de Deus. E ele queria que Deus, então, renovasse aquilo que, ou fizesse de novo aquilo que Abacuque tinha ouvido. Ou seja, que Deus realizasse no presente as mesmas obras que ele já tinha realizado antes para com o povo de Israel. Reavivar a tua obra significa, então, renova os teus feitos, ou faze outra vez aquilo que tu já fizeste no passado, libertando o teu povo dos seus inimigos. É isso que Abacuque está pedindo aqui. Que Deus fizesse agora, em seu tempo, as coisas maravilhosas que ele já havia feito no passado, conforme ele ouviu ou conforme ele leu nos escritos dos reis, nas crônicas dos reis e também na lei de Moisés. Ou, sendo mais exato, a viva tua obra significa livra Judá do cativeiro dos caldeus, como no passado o Senhor já livrou o seu povo do cativeiro do Egito. Livra o teu povo Judá da destruição e da extinção, como no passado o Senhor já livrou Israel do ataque dos povos pagãos. Enfim, ó Senhor, faz de novo o que tu já fizeste com o teu povo no passado. Aviva a tua obra, renova os teus feitos. É isso que eu entendo que essa passagem, na verdade, significa. Nós temos que Abacuque se dirige a Deus aqui como sendo Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, que é o mesmo nome de Deus no início do verso 2. Senhor, tenha ouvido a tua fama. Aqui nós temos o nome hebraico de Deus, o nome que em hebraico é o nome Yahweh, que é o tetragrama. São quatro vogais hebraicas e que refletem o nome inefável de Deus. Foi por esse nome que Deus se fez conhecer Abraão e foi com esse nome que Deus estabeleceu uma aliança com a nação de Israel através de Moisés. Ao evocar o nome de Deus, o Deus da aliança, Abacuque pede que ele se lembre desse pacto que ele tinha com o seu povo e que no futuro traga o seu povo de volta para a terra prometida. A invasão era inevitável, o cativeiro seria inevitável, mas havia esperança, porque Deus é o Deus da aliança, é o Deus que tinha um pacto com a nação de Israel. Aviva a tua obra, Senhor, faz aquilo que o Senhor fez no passado e traz de volta o teu povo para a terra prometida. Então esse é o primeiro pedido que Abacuque faz depois de ficar alarmado diante dos atos salvadores de Deus na história. O segundo pedido, ainda no verso 2, bastante parecido com o primeiro, é esse. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Ou, no decurso dos anos, faze a tua obra conhecida. É mais uma evidência de que obra aqui não significa o povo de Israel, mas os atos de Deus. O sentido da petição de Abacuque, sua segunda petição, então, é dá-nos a conhecer as tuas obras maravilhosas agora no presente tempo. O decurso dos anos é o correr dos anos, os anos presentes, o tempo em que Abacuque estava vivendo. É um pedido para que Deus manifestasse as suas obras maravilhosas no presente, para que todos ficassem conhecendo que foi pelo poder de Deus que os caldeus se tornaram a nação mais poderosa do mundo daquela época, que ficasse claro que foi pelo poder de Deus que eles conquistaram todas aquelas nações, para que ficasse claro que foi pelo poder de Deus que Judá caiu e foi levado em cativeiro pelos babilônicos para fora da terra, para que ficasse claro que foi pelo poder de Deus que os caldeus caíram, que Babilônia foi, por sua vez, conquistada e que seu império chegou ao fim. Em resumo, Abacuque ora para que, através de todos esses eventos, as obras de Deus, o seu poder e a sua majestade sejam conhecidos, não somente pelo seu povo, mas também por todas as nações. É um pedido que está alinhado com a declaração que Deus havia feito no capítulo anterior e que nós já vimos, que é o capítulo 2, verso 14, quando Deus disse a Abacuque, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Abacuque, então, ora assim, Senhor, no decurso dos anos, faze, então, as tuas obras conhecidas, para que o conhecimento da tua glória encha toda a terra, como as águas cobrem o mar. O terceiro pedido do profeta está aí também no verso 2. Vamos recordar. No início do verso 2, ele diz, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Primeiro pedido, aviva a tua obra, Senhor. Segundo pedido, no decurso dos anos, faze a conhecida. E agora o terceiro pedido, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, ou seja, em enviares os caldeus contra nós, por conta da tua fúria contra nós, por havermos quebrado a tua aliança, por termos quebrado os teus mandamentos, virado as costas para ti. Em enviares os babilônicos como instrumentos da tua vingança sobre nós, pelos nossos pecados e pela nossa traição, como já fizestes antes na história da igreja, tua justa indignação contra a rebeldia do teu povo, na tua ira. Abacuque sabia que aquele dia haveria de chegar. Ele já tinha reconhecido isso antes, lá no capítulo 1, verso 12, quando se referindo aos caldeus, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor colocou esse povo para juízo e para disciplina. Ele já havia entendido que Deus pode usar nações ímpias e governantes ímpios para realizar os seus propósitos aqui nesse mundo. O que ele pede a Deus aqui é que Deus, no derramar da sua ira, no usar essas nações e esses instrumentos como meio de punição, castigo e disciplina para o seu povo, para a sua igreja, que Deus se lembrasse da mesma misericórdia que antes ele já tinha demonstrado à nação de Israel. É isso que ele pede. Seja misericordioso como o Senhor já foi no passado. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, lembra-te de que tu és misericordioso também, que tu és compassivo, que tu és perdoador, que tu tens prazer em perdoar. Quando, apesar da incredulidade do teu povo que tu tirastes da terra do Egito, tu reservastes para ti alguns que não morreram durante os 40 anos, mas que entraram na terra prometida. Quando, apesar dos séculos de rebelião dos dois reinos, tu mantivestes um remanescente fiel para o louvor da tua glória, como uma vez dissestes ao profeta Elias, reservei para mim sete mil homens que não dobraram o joelho a Baal. O que Abacuque deseja é que Deus use da mesma misericórdia e que um dia ele liberte o seu povo do domínio estrangeiro que inevitavelmente haveria de acontecer e que o fizesse possuir outra vez a terra prometida, a terra que, por herança, eles haviam recebido de seus pais, pela promessa de Deus. Que Deus cumprisse as promessas que ele tinha feito, especialmente aquela que, da descendência de Davi, haveria de se levantar aquele que reinaria sobre toda a terra, o Messias prometido. Abacuque sabia que Deus era justo, mas sabia também que ele era leal, que ele era fiel à sua aliança e que ele era um Deus misericordioso. Por isso ele pede, aviva a tua obra, Senhor, renova os teus feitos. Segundo, faze as tuas obras conhecidas para que o conhecimento da tua glória se espalhe por toda a terra. E terceiro, na tua ira, justa e merecida, lembra-te da tua aliança, lembra-te da tua misericórdia para com o teu povo. Queridos, o que é que nós podemos aprender aqui? Eu tirei algumas lições para encerrar aqui a nossa exposição hoje. A primeira lição é essa. A importância de nós conhecermos e meditarmos nos relatos bíblicos dos atos poderosos de Deus na história. Foi por esse motivo que Deus nos deu a revelação escrita. A Bíblia é o registro dos atos redentivos de Deus na história. A Bíblia registra de como Deus agiu no tempo humano de maneira extraordinária, realizando determinados fatos que compunham ou cumpriam o seu propósito de redimir e de trazer para si um povo exclusivamente seu. A importância de meditar nisso, que é exatamente o que o profeta Abacuque fez. E é o que lhe deu aquele santo alarde, santo espanto que o levou a orar. E isso me leva para o segundo ponto. Quando o profeta Abacuque orou, ele orou baseado naquilo que ele ouviu, naquilo que ele leu, nos escritos, na lei. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, a revelação de Deus, porque é nela que nós vamos embasar as nossas orações. Se Abacuque não tivesse lido, ou não tivesse conhecimento da história bíblica, talvez ele fizesse a oração errada. Talvez ele pedisse coisas que não deveria pedir naquele momento de crise, como geralmente nós fazemos. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. E muitas pessoas erram nas suas orações ou pedem o que não devia fazer, pedir, como Tiago diz no capítulo 4º da sua carta, exatamente porque não são balizados pela revelação que Deus nos deu. Terceiro, veja como é importante conhecer a Deus, saber quem Deus é. Ao meditar nas Escrituras, ao meditar na revelação de Deus, ao ouvir a fama de Deus, o coração de Abacuque se alarmou porque ele viu, ele lembrou, ele se conscientizou cada vez mais de que Deus era justo, que Deus era santo e que o castigo que viria era merecido, mas que também Deus era misericordioso e que Deus era bom, e que Deus era compassivo e fiel à sua palavra e à sua aliança. Exatamente porque hoje existe uma falta de conhecimento sobre Deus, é que as pessoas fazem orações a Deus ou fazem determinados rituais ou seguem determinados pedidos que não têm nada a ver com quem Deus é. Tratam a Deus como se fosse um gênio da lâmpada que existe para satisfazer os seus desejos. Ou tratam Deus como uma divindade menor. Esvaziam Deus dos seus atributos. Ou enfatizam a justiça e a ira de Deus. Ou enfatizam o amor e a misericórdia de Deus. Em vez de manter essas coisas todas juntas, como Abacuque faz aqui na oração, na ira, lembra-te da misericórdia. Deus é um Deus que se ira, mas também é um Deus que é misericordioso. E nós só podemos ter o conhecimento de Deus através da revelação escrita que Ele nos deu. Nós não aprendemos isso sobre Deus com nossos sonhos, nossas experiências, nossas emoções, a revelação natural, nossa consciência. Mas nós aprendemos isso através através da revelação que Deus deu de si mesmo e que se encontra registrada infalivelmente aqui nas páginas da Escritura. Eu também tirei uma quarta lição aqui para nós, que é a necessidade de crermos que Deus, em sua misericórdia, pode agir hoje como já agiu no passado, por amor a seu povo. Por amor ao seu povo. Se Abacuque não cresce nisso, ele não teria orado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Faze de novo aquilo que já fizeste no passado. É o mesmo Deus. E nós podemos igualmente orar para que o nosso Deus salve o seu povo aqui no nosso país. Liberte o seu povo de inimigos piores do que os caldeus. Que nos livre dos falsos profetas, das falsas doutrinas, que nos livre do descaso com a realidade, do descaso com a obra missionária, que nos livre da acomodação, da frieza espiritual. É o mesmo Deus que responde orações, como ele de fato respondeu. Abacuque tinha consciência da fidelidade de Deus para com seu povo. E cerca de um século depois da oração de Abacuque, Deus trouxe a nação de Israel de volta à sua terra. Renovou a sua obra. Ele fez o que já tinha feito antes. Libertou o povo e lhe trouxe para a terra prometida, como ele já tinha feito quando tirou do Egito e, sob Josué, o introduziu em Canaã. Os judeus voltaram, reconstruíram Jerusalém, o templo e os sacrifícios. E séculos depois, veio aquele descendente de Davi em quem as promessas se cumpriram, que inaugurou o reino messiânico e que morreu pelos pecados do seu povo, ressuscitou dos mortos e agora reina. E quando ele voltar em glória, a oração de Abacuque será ouvida e plenamente atendida. Então e somente então, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Até aquele grande dia, nós continuaremos ouvindo a fama de Deus, tendo o coração tocado por isso, clamando a Deus que ele faça hoje o que ele já fez no passado, que na sua ira ele se lembre da misericórdia. Oremos. Ó Deus, te damos graças pela tua palavra, te damos graças pelo profeta, profeta Abacuque, teu servo, que apesar das crises de fé que passou, contudo, ao final, ele chega a essa plena confiança em ti, ao descanso em ti. Senhor, te damos graças pela tua revelação escrita, pela Bíblia, onde nós temos quem tu és e o que fazes em favor do teu povo. Perdoa quando nós oramos pouco e oramos mal. Ajuda-nos, ó Deus, a orar e a depender de ti nesses dias de crise, de incerteza e de confusão em que nós estamos vivendo. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém.